A prisão em flagrante da influencer Karina Laino Gomes, por porte ilegal de arma de fogo, foi convertida em preventiva. Karina é suspeita de fazer parte de uma quadrilha que praticava crimes semelhantes a saídinhas de banco. Mas, neste caso, os bandidos rendiam as vítimas na entrada. Ela foi presa junto com um comparsa Edmilson Souza da Silva. Os dois estavam dentro de um HB20 branco parado perto de uma agência bancária de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O carro já estava sendo monitorado pela polícia depois que o banco informou que ele foi flagrado em outras ações criminosas ali. Até na segunda polícia, o veículo foi usado em pelo menos três roubos na porta da agência bancária e está registrado no nome da mãe da influencer. Para cometer os crimes, a quadrilha usaria ainda mais dois carros e uma moto. Dentro do HB20 branco, além de Karina e Edmilson, havia um revólver calibre .38. A suspeita é de que a dupla estava prestes a roubar um outro cliente na porta da agência. A polícia apura se alguém passava informações privilegiadas à quadrilha sobre quem faria grandes pagamentos ou depósitos no dia. Segundo a investigação, a influencer atuava como motorista do bando, mas não é descartado que ela também agisse distraindo as vítimas. Bonita e sensual, a criminosa tinha mais de 63 mil seguidores nas redes sociais e postava fotos exibindo corpo e tuagens. Além de influencer, se intitulava como vendedora, costureira, cabeleireira e até dona de uma agência de modelos.